O Templo de Salomão Aqui, diretamente do Templo de Salomão, nós sabemos que sai virtude, nós cremos que sai virtude daqui desse lugar. O Templo de Salomão não é como uma igreja, uma outra igreja, não. Na época de Jesus, haviam as sinagogas, mas havia também o templo. Só o templo, só o templo, era permitido a assistência dos sacerdotes. Só no templo, o povo não podia entrar no templo. O povo não podia entrar no templo de Salomão na época de Jesus. Somente os sacerdotes. A mesma coisa é com respeito ao santo lugar do tabernáculo. Somente o sumo sacerdote podia entrar. Por quê? Porque havia uma santidade ao Senhor. Havia algo diferente de tudo o que havia em todo o mundo. Então, nós temos muitas catedrais, muitas igrejas, igrejas maravilhosas, espalhadas pelo mundo inteiro. Sejam igrejas católicas, sejam igrejas messiânicas, sejam igrejas evangélicas, budistas, igrejas de todos, para todos os credos. Mas o Templo de Salomão é diferenciado por ser o templo cujo modelo foi dado pelo próprio Deus. Então, você pode avaliar a grandeza desse lugar. E é interessante que esse lugar, o Templo de Salomão, ele foi dado para nós. Aqui em São Paulo, foi o Espírito de Deus quem determinou que fosse feito aqui em São Paulo. Então, esse lugar é especial pela sua própria natureza. Pela sua própria natureza. Ele é especial. E aqui mesmo, aqui mesmo, nós temos convidado as pessoas, muitas pessoas estão chegando, e agora, inclusive, as pessoas que querem visitar o templo, quiserem ter uma experiência com Deus, elas não precisam pegar credenciais nas igrejas universais. Elas podem pegar credencial aqui mesmo no templo. Então, quando você sair de casa, você já pode pegar credencial aqui no templo e entrar, para que você possa ter a experiência nesse lugar. E há, o que tem acontecido, nós temos sabido, é que há pessoas que têm fé, que vêm com uma fé tão a flor da pele, que ao adentrar no salão do templo, elas já são curadas. São curadas automaticamente, sem interferência de ninguém. Não há, às vezes a pessoa não recebe oração de ninguém. somente ela entrar no templo, ela já está sendo curada, já está sendo liberta. E muitas pessoas, mas muitas mesmo, têm recebido a presença de Deus, têm sido tocadas por Deus. Vidas têm sido transformadas. Portanto, este lugar é especial pela sua própria natureza, pela sua própria, o seu próprio poder. já que foi uma construção feita sob a direção do Espírito de Deus.